Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Roberto da Nova Solução. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu estou aqui no condomínio Margarida de Holstein e quero te apresentar mais um imóvel de muito potencial que está em nossa carteira. Pessoal, vou pegar essa vista daqui agora para você ver a integração total de ambientes. É um conceito dessa casa, tá? A sala de TV, sala de jantar, a cozinha à esquerda, o espaço gourmet e a piscina. Fantástico esse projeto, gente. Uma distribuição de layout muito inteligente. Acredito que vocês devem ter reparado logo no início do vídeo a imponência da faixada. E essa cascata dessa piscina top, né? Esse revestimento em volta dessa cascata e em volta da piscina esse deck, né? O mesmo revestimento da cascata dando a harmonia perfeita ao imóvel. Vamos conhecer comigo agora o dormitório casal? Eu já vou apresentar para você já o dormitório casal. Esse quarto aqui, ele é bem amplo. Ele está todo acabado também com animação em LED, né? O rebaixo de gesso, o projeto de gesso, o closet. E a minha esquerda aqui, a suíte casal. São duas cubas, dois chuveiros. Uma paginação fantástica. Deixa eu falar para você já a característica do imóvel. A área total desse imóvel é de 320 metros e a área útil é de 205. São três suítes, sendo a master com closet. Pessoal, é uma casa que está rebaixada 100%. Tem saída de ar-condicionado praticamente em todos os ambientes da casa. Todo o sistema já de aquecedor solar já está funcionando. Toda a inulação da casa também, ela é em LED, ok? As portas dos banheiros, a porta do corredor e também dos dormitórios são todas laqueadas. Porcelanato polido com alto brilho esmaltado. E louças e metais de altíssima qualidade. E é isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com a nova solução. Que temos uma equipe preparada para te trazer aqui. Para você fazer o melhor negócio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se Deus permitir, até o próximo vídeo, pessoal. E se inscreva no canal.